Os brasileiros, aos paraibanos, enfim, a todos os nossos concidadãos, conterrâneos paraibanos, nesse raiar do dia da quinta-feira, uma votação extremamente demorada, em que tiveram vários discursos a favor e contra, mas que prevaleceu a democracia. A maioria vence e declara o processo de impeachment aberto aqui no Senado Federal, oficialmente com o afastamento da senhora Presidente da República e a assunção agora ao poder do novo Presidente Michel Temer, a quem eu quero pedir a Deus que o ilumine, que lhe dê as bênçãos divinas para que ele possa governar este país com decência, com ética, com honestidade e, principalmente, visando o bem comum. Precisamos a economia dar certo, precisamos que na área política a interlocução com o Congresso seja rápida para as reformas políticas e que o Ministério não fique paralisado, que ele possa atuar como uma orquestra sinfônica para melhorar a condição de vida do povo brasileiro. É dessa forma que peço a todos os brasileiros que confiem. Eu tenho absoluta certeza que Michel vai dar conta do recado.